Caralho, é o CROSS Vamos lá Vamos lá Vamos embora, pode deixar um mucholhoco ai Pode deixar um mucholhoco, vamos nessa Pode deixar esse bonde ai? Pode deixar, mas só tem um mucholhoco não é? É Então entra, pode ir Vamos embora senhoras e senhores Lembrando ai que Ah lembrando porra né Vamos jogar essa caralha logo aqui Eu que calo essa minha boca Que eu falo pra caralho também Lembrando que o CROSS veio pra barganhar Só vim pra barganhar 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 é uma palavra muito legal Que isso cara Eu tinha guardado em minha memória Porém o filme me Liberou novamente Bom essa corrida é pra ir de bate Eu vou de bate Eu não tenho personalizado Eu vou com uma bate comum Então é isso ai É isso ai Você gosta de bate? Bate batizado? Ou Batman e Robin? Batman e Robin? Vamos lá né Batman e Batman Vamos ver o que dá disso aqui Batman, eu sou Batman I am Batman Eita O Coringa O Coringa Cachaceiro Era o Gato da Guela aqui Já tem looping ali É Ah não Achei que era pra ir no looping lá na frente Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Gostei Ah minha moto não corre Porra me derrubaram no looping Já me lasquei Ah todo mundo se fodeu? Ninguém fez Ai caralho Caralho de novo mano É dificil Tem que tá em Braseide hein mano É Velocidade Muito bom Ahhh Ta de sacanagem Mano a moto é pior que carro velho Sério É muito estranho A câmera fica um lixo Cara eu acho que da pra roubar Eu quase caí lá cara Mas é isso em primeira pessoa Que eu sou muito Caralho A gente tem zica Eu caí no bagulho Ae Eu caí não ia ser mais fácil não Eu caí no bagulho lá Cara eu vi o cross roubando muito na malandramente aqui agora Se foda Porra velho E vou de novo Roubei de novo Caralho moleque Mandei um roubrezo Dá pra roubar aqui ó Dá pra roubar aqui né Só não sei como Ué 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 Cara quem ta em primeiro Roubei também Foda-se Eu não consigo roubar não Minha moto passa um dinheiro Que merda hein Paralho dá só tu pra ficar atrás de mim mesmo cara É que eu gosto de cheirar bosta por isso que eu fico atrás de você Entendi Eu não fico atrás da sua mãe Porque eu não gosto de cheirar a bosta da minha Eu gosto de cheirar a bosta da sua Aquela velha rampeira Vejela Tua mãe é uma velha rampeira Bruno Alcic É igual a sua Tua mãe trabalha na rampa Caralho o Mutiolouco ta roubando também cara Não é possivel Pode que ta Porra Falha Caraca não dá pra roubar ali não cara no vermelho Porra Jacaré não sei quando Nada Delicemente Eita porra É muito ruim veja isso aqui cara A câmera endemoniada Vai tomar no chopp Pô Pô É Mutiolouco Ta pensando o que Aqui é ladrão profissional Porra A moto cai porra Só que minha moto não corre e ele vai me passar Minha moto não é personalizada A minha também Eu não to conseguindo fazer um all right aqui Vai ficar... Um looping zero. Caralho que isso mano199P2 Bien kan! Bate ai no teto ai Odaro 10 AHHHH! erteminal Malucaam comigo também Earth Quando acabar aqui eu vou voltar comfort screen NVIDO Cart mal Caralho, cadê a pensão ali tudo babangulho Ai meu pessoal barangulho gone ka wäreusi É para stolen lagi Credit Você é um C2 Tá, você tá aqui em posição. Ai, errei na última! Não! Nossa, eu tava roubando o Lindo, cara. Você não gosta não, Tataão? Quarta? Não gosto, é que eu tô em quinto, então o otário sou eu. Puta, e o Mutio Loco foi. E aí, Zerito? Roubar aí? É a corrida do Robo. Vou roubar os tróis, velho. Ah, roubar a bruma mesmo. Ah, a corrida do Robo aos tróis, não. Oi, Valzela, pra você querer, mano. Você que escorregou o dedo aqui, mano. Vou jogar o dedo no seu cu. Caralho, eu fiz a primeira vez, mano. Que merda, hein. Vambora. Caralho, não vai não, Dato. Porra, essa merda. Aqui eu parei de acelerar, achando que eu poderia cair lá. Me fodir. Tá querendo roubar, Bruno? Não, tô querendo fazer. Trepe. Mas agora, já que você falou, eu vou tentar roubar. Difícil, cara. E a maior posição? É mó boi. Porra, foi muito mais fácil. Roubar é mó boi. Vambora. Não, Bruno. Não, Bruno. Vai chupar o cu da velha. Mas, cara, tem que voltar agora? Como é que é isso? Difícil. Você queria, Dato. Aham. Sem querer. Só quero te fuder, porque minha alma é preta. Não caiu, filho da puta, mano. Caralho. Quase roubei certinho. 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 Por que que pariu? Ah, moçanha. Caralho. Muitinho louco. Foi-se embora, vadio. 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 Vadio profano. Profano. Profanador de bons costumes. Ah. Ah, meu Deus, mano. O que é que é um profanador de bons costumes? Mãos costumes. Profanador. Mãos costumes. Mano, eu fiz uma parada aqui muito... Tio louca? Um monte louca. Caralho, eu fiz de louca. Segundo Spiral que eu faço. Spiral. Ah, eu não fiz nenhum, moleque. Sem nem como é a sensação. Parece um personagem de Mortal Kombat. Spiral. 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 Carbon Breaker. Fala exatamente. Como é? Carbon Breaker. Isso aí era do... Era do... Killer Steam. Killer Steam. Tinha um Ultra... Ultra! 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 Combo! Aí, vamos trocar ideia aí, sério. Cross aí. Na moral? Não, né? Caralho, eu não dei nem a primeira volta ainda. É sério isso? Porra, que bagulho do caaaaraca. Quase me jogou pro lado. Ah, não. Dei sim. Não dei não, mano. Tu és, mano. Tu és, mano. Ai, 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 ai. Ai, meu nome! Caralho, vai tomar no arco. Ah, zero. Sério, zero. Que bagulho era a creme pra fazer isso? Esse verde, mano. Esse verde, depois da subidona aqui, eu caiu lá do outro lado. Valeu, zero. Ah, acho que eu não vi atrás de... NÃO! Caí! Eu vi! Nossa, vai ter que voar, mané. Vai ter que voar. Vai ter que voar. Voar é um bagulho bizarro, Jai. Caralho, mas o checkpoint tá lá pro outro lado, velho. Não sei nem porque eu tô vindo pra cá. Que loucura, que burrice. É aí, Croix. Na moral. Cara, mas... Espera aí. O bagulho... Ah, é pra lá, ó. Bora. Bora, Corinthians. Nossa, era pra cá. Mas ali, eu já vi que vai ter que voar na última parte, hein. Bora, porra. Bora, porra. Opa, cruais. Vai. Vai. Boa, Datão. Roubamos aqui. Ah, lalaiá. Malakói, lalaiá. Nossa, tem um finequinho vermelho aqui, moleque. E tem que ir embrasado nele. Nossa, cara. Nossa, não me diz isso. Não me diz isso. Ô, zero. Passei tu. Opa. Passei cu? Não. Nossa, mano. Manos. Por que tem que ir nessa merda, mano? Vou dizer pra vocês que fudeu aqui, hein. Fudeu baria? Não. Fudeu muito. Ai, fiz. Caralho. Caralho. Rebolou. Espirulitou. Fiz a porra toda. O REBOLATION. Não sei nada aí, hein, cruais. Não tô, não. Tá longe pra caralho, hein. Você tá velho. Você tá velho. Olha, o finequinho dá pra ir embrasado, mano. Tu já fez o fineco? Já, filho. Opa. Bruno. Dá pra gente fazer aquela parada que a gente combinou? Ah, meu Deus. Não, não dá não, zero. Eu quero mais que você se foda. Ah, mano. Eu passei, foi muito. Foi muito. Agora é a hora do Krell. Velocidadinho? Do Krell? Agora é a hora do Krell. Depois do pede pra nerfar. Nude. Tem que fazer... Tem que fazer... Tem que fazer... Tem que fazer o quê, zero? Oi, Bruno. Não sei, cara. Eu virei pro lado. Eu acho que eu tô indo certo. Ah, espera aí, cruais, na moral. Calma aí, Bruno. Tô voando aqui. Boa. Porra, aonde tem que ir? Tem que pegar. Ah, o Krell já sai até onde é que você tá voando também. É nóis. Erra aí, erra aí, erra aí. Tá de brincadeira, né? Isso. Ah, tem que pegar o... Não, 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 não. Tá de brincadeira. Nossa, Bruno. Falta. Caralho, não tá pegando o truque de voar aqui comigo não, cara. Mano, o bagulho é lá em cima, no topo da parada, é isso? É, é. É isso aí. Caralho, eu tenho que pegar o fineco pra subir o... Não, eu caí na plataforma, mané. Mas não é na plataforma. Mas é, mas é. É lá em cima de todo esse corre. Bola, tá me deixando a voz, cara. Caralho, ô, Kroos, é o meu motocicleta. Você me respeita, pessoal. É, aqui tá normal, Bruno. Como é que você fala comigo, hein? Ah, mas eu vou ter que ir lá no oceano de novo. Pô, a data fez de primeiro. Fiz nada. Não peguei, não. Não peguei, não. A moto chega ali, ela começa a jogar pro lado. Mole, lixo. Lixamento. Opa, fiz, eu 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 peguei. Ah, não. Agora sim. Caralho, a minha moto perdeu o tesão. Tesão. O DEUS ROTARIUS Você disse DEUS Caralho, tem que cair lá no topo É bagulho doido